O que é isso? Quem fala? A série que és mesmo tu? Um telefonema misterioso Pode ser que ainda consiga manter a minha herança. Não sei se compreende o que quer dizer. Uma mensagem enigmática. Tenho a certeza que a Thelma e a Francisca continuam a manter contacto. As escutas até agora não detectaram não. É preciso muito cuidado, muita atenção. Thelma e Francisca preparam o próximo golpe. Mente uma coisa na tua cabeça, Laura. Tudo aqui são seis mortas. Morta, Laura. Tu és minha. Sempre serás minha, Laura. Mas a loucura de Laura esconde o verdadeiro perigo. Eles ainda não o apanharam. E acabaram de dizer que ele... ele pode ter saído de São Tomé. Ele está a milhares e milhares de quilómetros. Não, não, já tu não o conheces. Ele vem atrás de mim e ele vai-me encontrar. Agora pode ser tarde demais. Estou no medo. Mãe, não preciso de ter medo. Augusto é uma ameaça de carne e osso. Tchau. 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 Tchau.